Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos? Mais um vídeo para a abertura do nosso mercado. Hoje, dia 14 de 10 de 2020, o S&P 500 está positivo quase 0,5%. O petróleo Brent Futuro também positivo quase 0,5%. Vamos ver se essa positividade toda alcança o nosso mercado lá pelas 10 da manhã. Já de olho no nosso mercado, estamos no gráfico diário. Fazia tempo que o nosso mercado não ficava acima da média de 21. Ontem tivemos um dia de zigue-zague, um dia que vai lá em cima, vai lá embaixo, fecha perto da abertura. Mais um dia positivo e você que está começando agora, nesses dias em que o mercado faz zigue-zague, ele dá muitas oportunidades no day trade para quem tem experiência. Mas Dom, se o mercado abriu aqui e fechou aqui, como pode ter sido um dia de fechamento positivo? Muito simples, porque no dia anterior o mercado tinha fechado nesse ponto. Então, como eu disse lá no nosso grupo de Telegram, o mercado abriu em gap de alta, perto de uma resistência de relevância, longe da média. E o que aconteceu? Ele voltou para corrigir. E se você faz parte da área de membros ou está fazendo a mentoria, tem aqui, olha, o setup do Dom, que deu venda. E se você souber aproveitar, colocou aí dinheiro no bolseto. Os padrões de mercado se repetem e você, com o tempo de tela, vai aprendendo a aproveitar esses padrões. No 60 minutos, depois de reteste de fundo, nós temos pivô de alta no 60 no índice. Primeiro sinal de reversão de tendência. Precisamos ver até onde essa pernada de alta vai. E depois, aonde vai a correção? Sim, vai corrigir. Investidor precisa corrigir. É natural do mercado. O importante é que quando corrija, não perca o fundo. E que quando volte a subir, rompa o topo. Todo o resto é bobagem. Mas Dom vai corrigir hoje. Quando vai corrigir, só o mercado decide. Mercado financeiro com adivinhão é coisa de enrolão. Você observa o gráfico, lê o gráfico e aproveita os movimentos. Está subindo, a gente compra. Está descendo, a gente vende. Que bom que você está por aí. Aproveite o nosso conteúdo para aprender, porque ele não passa de compartilhamento de saber e experiência. Nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Por isso, tenha muita ciência e responsabilidade naquilo que você faz. A dona Oi, o IBR3, que está lateralizado. E para você que não consegue ver ainda uma lateralização, mercado de lado, mercado acumulado, mercado flat. Cada um dá o nome. Olha aqui. Você tem um ponto onde ela não perde e tem um ponto onde ela não ultrapassa. 171 em cima e embaixo. Olha aí. O 166. Esse papel está totalmente lateralizado no diário. Papel difícil de operar. Para quem é novato, papel de lado, precisa ficar de fora. Por ora, tem operação na dona Oi? Só se ela fizer um movimento de rompimento aqui. E você? Joga nos 60 minutos. Traça uma LTB. E fique esperto. Para quem opera nos tempos menores, o papel mesmo assim está ruim. Porque você pode ver nos 5 minutos que as oportunidades não aparecem por causa dessa lateralização. Jogue o papel nos 60 minutos. Traça a sua LTB. O papel está obviamente em compasso de espera. Uma decisão precisa ser tomada. E RBR3 na tela. O papel lateralizado também. Em uma faixa de importância. Se você opera nos tempos menores, jogue o papel nos 5 minutos. Aguarde um reteste no suporte de relevância. Ou um ponto de rompimento. E fique atento ao movimento do papel. E a pedido de vocês, azul 4 na tela. O papel que tem aqui uma tentativa de reversão de tendência. Acompanhe fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto, por ora fundo mais alto. Se o papel rompe aqui o 26,67, ele dá confirmação e pode fazer novas máximas. Por isso, coloque o papel na sua plataforma e faça um estudo. Gol 4 na tela do mesmo setor. E você pode ver uma tentativa de reversão de tendência. A papel faz fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto e topo mais alto. É topo mais alto? Sim, olha aí. Agora, papel fez correção. Veio ao fundo do canal. Se ele fizer o rompimento do topo, preste atenção. No R$19,80, você faz o seu bom estudo. Sabe operar canal nos tempos menores? Dê atenção a esse papel. Ezetec é a minha favorita do setor. Papel tocou um fundo e nos 60 minutos você está vendo um zigue-zague para cima. Eu já estou em uma operação, mas esse papel está corrigindo. Se ele corrige um pouco mais, não perde o fundo, volta a pegar aqui o 37,26, dentro do horário do operacional. Aí você faz o seu bom estudo. Pessoal, vocês me pediram Porto Belo e Eternite. Dois papéis que nós já estamos dentro de operação e os papéis estão rumo ao topo. Os papéis agora precisam de correção e estudo para a nova operação. O papel pode explodir e continuar subindo feito louco? Pode. Mas aqui a gente faz operações técnicas. Dentro daquilo que a gente vê no gráfico e o pode ou não pode, aí a gente não tem como operar. Pois bem, Marfrig na tela, um papel que vem fazendo correção no 60, tentou escapar aqui do canal com uma subida linda no dia de ontem. Deixou um fundo, o que esse papel precisa fazer agora? Ele precisa corrigir. Todo papel precisa corrigir. Se deixar fundo mais alto que o fundo anterior e depois romper o topo, aí o papel nos desperta para uma operação. Por hora, é só uma subida em um papel em tendência de baixa. Bife 3 na tela e olha aí o padrão de mercado. Está gostando do nosso vídeo? Aprendendo com o nosso canal? Faça como todas as antigonas e antigões desse canal. Dê uma pausa aí, deixe o seu like se você não é inscrito. Se inscreva, clique no sininho e marque todas, porque você não fica de fora de um conteúdo desse. Continua aprendendo e ainda ajuda o nosso canal. Preste atenção no palhão de Bife 3. O papel estava fazendo correção em um canal. Fez uma bela subida. Subiu é para comprar? Se não tem pivô ou papel em tendência de baixa, a gente aguarda. Porque se a pessoa bateu na compra, é na euforia aqui no topo. E olha aí o horário. 10 horas da manhã. O que acontece? Acontece correção. E ela fica chateada. Pode até levar um stop e joga dinheiro fora. Você tem que operar aquilo que vê no gráfico. Ter um operacional sério. Eu vi um comentário ontem no canal de alguém que disse que eu fui incoerente. Olha, eu sou humano. Estou sujeito ao erro. Mas tento ser aqui o mais coerente possível. Quando eu falo que eu não faço a operação antes das 11, é porque eu não faço. Agora, se alguém faz a operação antes das 11 e coloca aí o seu dinheiro no bolso, eu venho aqui e falo da operação porque essa pessoa precisa ser prestigiada. Ela correu risco. Podia ter levado o stop, mas saiu no positivo. O fato de eu não fazer a operação não impede que as outras pessoas façam. Não quero ser aqui de maneira nenhuma o senhor das regras. Se eu cometer algum erro ou for incoerente, vocês coloquem nos comentários porque eu leio os comentários. E se realmente eu cometer um erro, eu vou me retratar pelo meu erro. Não tenho o menor problema. Tá ok? Agora, olhando e falando de bife, o fundo 10,78, o papel precisa fazer um movimento por hora. É um papel lateralizado no fundo em tendência de baixa. Dá para operar nos tempos menores? Dá, mas com tanto papel em tendência de alta? H-Bor na tela, alguns chamam de H-Bor. Pois bem, o papel tem fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Deixou um cachorro velho da munganga no dia de ontem e está fazendo fundo. Se para por aqui, ainda é fundo mais alto. Se rompe topo, é papel em pivô de alta, tentando fazer retomada de mercado. Por isso, mantenha o papel na tela e faça seu estudo. Agora, olhe aí. 10 horas da manhã, olha o tamanho da correção. E é por isso que eu não opero antes das 11. Eu não tenho um stop desse tamanho. Dom, quero aprender a fazer operações nos tempos menores. Ontem, estava falando com um aluno e disse assim, Dom, estou aprendendo a fazer operações nos tempos menores. Enfim, entendi que operações nos tempos menores só são possíveis em ponto de relevância. E agora, eu estou sempre estudando isso. Pois bem, ele reina a tela, esse ponto. Eu disse que era um ponto de relevância. Já fiz algumas operações nos tempos menores. E ontem, fiz outra operação excelente. Esse tipo de operação demanda de estudo para obter resultado. Se você quer obter resultado, jogue o papel no tempo maior. Encontre um ponto de relevância, suporte ou resistência. Marque esse ponto na tela. Depois, jogue o papel no tempo menor e estude esse ponto. E como o papel não perdeu o fundo, tem um ponto de estudo no 4100, ponto continua aqui. Se você faz o seu bom estudo e o papel passa por aqui dentro do horário do operacional, fica por sua conta a sua operação. Petri 4 na tela, vocês pediram para falar de LWSA3, já estamos em operação. Pediram para falar de WEG, já estamos em operação. Pediram para falar de Via Varejo, já estamos em operação. Pediram para falar de BTOW3 e também já estamos em operação. Esses papéis estão andando por hora. Quem está dentro, aproveita. Quem está fora, sorri. E a cena. Pois bem, Petri tem um ponto de estudo no 20,18. Fique atento ao movimento do papel e ao movimento do mercado. E a pedido de vocês, BRFS3, papel que está fugindo do canal, tem fundo no 17,42. Papel precisa corrigir agora e depois romper o topo. Fique atento a esse topo aqui, que é no 18,27. Mas primeiro, preste atenção na correção. Bom, pessoal, não coloquei ainda os suportes e resistência nos 5 minutos no índice. Nosso vídeo não bateu a meta, nem o de abertura de ontem, nem o de fechamento. Então, estou pensando cá com meus botões, que eu devo fazer apenas um vídeo por dia. Então, coloque aí nos comentários qual vídeo a gente deve manter. Mantenha o vídeo de abertura ou mantenha o vídeo de fechamento, ok? HGTX na tela, 60 minutos. E o que o papel está fazendo? Está fazendo reversão de tendência. O papel tocou o topo do canal, está corrigindo. Faça aí o seu bom estudo. Se o papel nessa correção não perde fundo, volta. Rompe o topo. Você fica atento ao movimento do mercado. E quem sabe consegue uma excelente operação. Klbn11 na tela, Klabin, o papel que fez correção. Agora, está andando de lado, mas tem um ponto para chamar a sua atenção dentro dessa lateralização. E que ponto é esse? O papel fugiu para baixo, fez um fundo no 23, 32. E agora, olha aqui. Está tentando fazer uma reversão de tendência. Romper essa lateralização. Qual o seu ponto de atenção se você quer operar essa tentativa de reversão de tendência? Seu ponto de atenção é o rompimento do topo. O que você faz? Bota o papel na tela. Bota um alarme nesse ponto do 25 e 10 e fica atento ao movimento. O mercado não espera ninguém. Tem humor de neném. Fique de olho nos indicadores. Opere só aquilo que você vê na tela e deixe toda a subjetividade de fora. Se você gosta do nosso trabalho, quer que esse trabalho continue, então desce o like aí. Compartilhe o material e faz o seu comentário, porque a motivação para o meu trabalho é a resposta de vocês. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Clique no sininho e marque todas, porque assim toda vez que eu fizer um conteúdo novo, você é notificado. Não fica de fora, continua aprendendo e ainda ajuda o nosso canal. Compartilhe esse conteúdo com quem você gosta. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o nosso vídeo de fechamento de mercado, hoje, às 18h21, se Deus quiser.